Esta é uma das formas de montagem deste modelo da Pioneer Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. Não tem um acabamento próprio para ficar de acordo com o painel. Na maioria dos espaços dos painéis dos carros não vai haver nenhum acabamento com esse formato de montagem. Pode até caber no espaço dos DIN, porém no espaço dos DIN que tem na maioria dos carros nacionais. Dessa forma que está sendo montado, que é uma das formas indicadas no manual do aparelho. Por essa falta de acabamento em cima aqui, os parafusos laterais, isso não vai ficar muito... Combinando com o design do painel do carro. . . Então, vamos lá. Vamos lá. Como o dure? Vamos lá. 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 Balanço Fader Nível do Multi Desliga o Subwoofer Nível do Auto-Falante para o Passageiro do Carro Crossover de áudio para fazer cortes no Subwoofer Não falando dianteiro e não falando traseiro Posição de escuta Brinha L Record Traseiro Brinha 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 Bello Brinha Brinha Sobre Alinhamento de tempo. Só com o microfone é possível fazer esse alinhamento de tempo aqui. Deixa eu voltar a música. Deixa eu voltar. 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 Deixa eu voltar novamente. Configurações. Configuração do subwoofer. Intensidade. Intensidade em decibéis. Frequência de corte. Frequência de corte. Não posso aumentar. Não posso aumentar muito grave. Que quase não se usa. Porque aumenta demais. Porque aumenta demais. E não pode aumentar. E não pode aumentar. Não pode aumentar. Não pode aumentar. médios e agudos com volume baixo. Essa função também de controle automático de nível é bem eficiente e dá um aumento de qualidade no som. Essas foram as funções de áudio. Configurações de fonte. Pasta de AM, pasta de FM. Configurações de TV digital. Áudio de Bluetooth estacionado. Áudio de Spotify estacionado. Tom do bip. Desligado. Agora não tem mais aviso de bip no Nacionais Teclas. AutoMix. Semelhante àquela função MixTax que tem nos aparelhos partner mais antigos. Configuração de entrada e saída. Para ligar algum outro equipamento na entrada auxiliar. Traseira. Configurações da câmera de ré. Se estiver desligado aqui a câmera não vai funcionar. acionamento para bateria. Aquelas linha-guia quando a câmera já tem aqui pode ficar desabilitado para não ficar com duas linha-guia. O ajuste de linha-guia quando o carro tem possibilidade de acionar. Dá para manter o dispositivo acionado aqui. Modo de demonstração. Habilitar ou desabilitar. Aquelas imagens ficam rodando no rádio quando ele está desligado. que é um modo de apresentação para lojas e revendedores. Para a prateleira de loja. Perturba muita gente e aqui pode ser desabilitado. O idioma dos menus em português. Controle de volante. Dependendo da interface que é usada aqui que vai ser configurado. Retourar os padrões de fábrica. Quando compra um rádio usado e quer deixar ele como novo. Apagando todas as configurações e personalizações feitas pelo dono anterior. Aciona o dimmer. Aquela queda de luz quando liga a chave ou liga os senhores de faróis. Pode ser programado aqui. Posição do motorista. Iniciação automática do Android Auto. Pode ser desabilitado. Vai entrar manualmente. Ajuste. Ajuste de imagem. Brilho, cor, dimmer. Informações do sistema. Informação do firmware. Esse é o fim do menu de ferramentas. Menino de áudio. Já fomos. Agora o menu do tema. Fundo da tela. A iluminação. Pode ser personalizada. Nesse caso aqui. As blusas desse carro. São mais para vermelho que para âmbar. Vamos deixar em vermelho. O tema já está em vermelho também. Fundo da tela eu já configurei. Mas tem outras opções. A forma que é apresentado o relógio no painel. A configuração inicial. A configuração inicial. Pode ser retirado. Colocado os ícones aqui. Pode ser também. Trocado a posição. Essa escolha de plano de fundo. O Android Auto. É bem legal também. Extremamente personalizada. Vamos deixar essa fibra de. Limitação de fibra de carbono aqui. Que fica. Mais esportivo. Para quem você gostaria de enviar a mensagem? Geral. É geral eletro som novo ou geral eletro? Geral eletro som novo. Claro. Qual é a mensagem? Teste. A mensagem é. Teste você quer enviar ou alterar? Cancelar. Sem problemas. Sem problemas. É o assistente de voz. Do WhatsApp. Funciona perfeitamente. Quer dizer? Hmm. Tchau.